Olá pessoal, olha o que o Supermercado Estrela preparou para vocês. Hoje é dia 10 de julho, hoje é dia da pizza e olha o que temos para vocês. Dia da pizza, hoje é dia 10 e olha, você vai levar a pizza e a tumbaína por apenas R$27,89. Somente aqui no Mercado Estrela. Venha para cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho